Música Conexão Brasília de hoje traz uma fala importante do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa sobre trabalho, resultado e transparência. O compromisso dessa presidência é com a apreciação das matérias, tendo em vista que existe uma pauta vasta a ser apreciada. E o que o Brasil espera de todos nós é trabalho, resultado e esta presidência respeita todos os procedimentos, mas mantém aquilo que foi pactuado nas últimas reuniões. Primeiro, enquanto não houver o esgotamento das proposições, tenho recebido apelos dos mais diversos deputados de todos os partidos para incluir requerimentos na pauta da comissão. Nenhum requerimento será incluído enquanto não houver o esgotamento das proposições. Segundo, os pareceres feitos pelos deputados, seja qual for o projeto, seja qual for a ideologia, seja qual for o espectro político-partidário, serão colocados na pauta. Então, respeitamos o expediente aqui do requerimento de retirada de pauta, mas já afirmo o compromisso aqui, que se não houver quórum e a gente tiver que encerrar a reunião, esse será o primeiro item da pauta da próxima reunião, com o único objetivo de dar resolutividade para essa comissão, apreciar as matérias que são importantes. Então, faço apelo aos deputados para que a gente possa seguir trabalhando e não tenha que encerrar essa reunião. Conexão Brasília, de olho no que o deputado faz lá para que haja resultado aqui na nossa região.